Olá, nosso trabalho é sobre a prevalência de erros pré-analíticos em exames hematológicos de felinos. Os acadêmicos são Pedro Henrique Martins de Mello e eu, Pedro Henrique Soares de Souza da Silva, com orientação do professor Bruno Avarenga dos Santos. A fase pré-analítica é a primeira fase de um exame. Ela acontece antes da análise da amostra em si. É importante que todas as suas etapas sejam seguidas corretamente. No preparo do paciente, é recomendado que o animal fique de jejum pelo menos por 12 horas para evitar amostras lipêmicas, por exemplo. A contenção, a coleta e o manuseio e o armazenamento também são importantes. Na contenção, o animal pode ficar estressado, o que interfere o resultado dos exames. Na coleta, pode haver a quantidade insuficiente de sangue retirada. E durante o manuseio e armazenamento dessas amostras, pode haver alterações como agregação plaquetária e hemólise. A identificação também é importante. Os dados do paciente podem ajudar no diagnóstico. O transporte também é importante, e muitas vezes ele é realizado por outra pessoa que não é o médico veterinário. Nela, pode haver erros como a exposição da amostra à luz. É relatado que nessa fase, ocorre 70% dos erros na realização de um exame. Esses erros podem interferir no diagnóstico e no protocolo terapêutico do paciente, o que vai aumentar o custo do tratamento e muitas vezes ocasionar um tratamento que não tem sucesso. O objetivo da nossa pesquisa foi determinar a prevalência dos principais erros aqui no DF e associar essas alterações com a idade e sexo dos animais. Essa pesquisa foi realizada a partir de um estudo retrospectivo. Não houve nenhum contato com as amostras e com os animais ou interferência na rotina do médico veterinário. Por isso, não foi necessária a aprovação da Comissão de Ética na Utilização de Animais, o SEUA. Foram analisados 1.319 laudos. Esses laudos foram enviados pelo laboratório. Foram excluídos de formas aleatórias, apenas seguindo o critério que sejam animais felinos domésticos. Desses 1.319, 150 foram excluídos por não haver a quantidade necessária de informações para sua utilização. Com os dados tabulados em paneles e com a utilização do programa BioStat, foi possível realizar o cálculo de prevalência das alterações. Foi realizado o teste de Q² com correção de HATS e o teste de coeficiente de correlação de Pearson. Onde foi possível verificar a correlação entre as alterações, o sexo e idade dos animais. Observou-se como alteração mais frequente a agregação plaquetária, que ocorreu em 30% dos exames. A bilhormina total baixa ocorreu em 30% dos exames e leucocitose em 22% dos exames. Os erros de informações foram encontrados em 18% dos exames e baixo volume em 16%. Eritrocitose e plasmoemolizado foram encontrados em 13% dos exames e leucocitose em 3% dos exames. E lipemia e presença de coágulos em 4%. Quanto ao sexo, foi observada a prevalência de agregação plaquetária em 34% dos machos e 38% das fêmeas. A leucocitose estava presente em 22% dos machos e 24% das fêmeas. O baixo volume foi encontrado em 15% dos machos e 19% das fêmeas. A eritrocitose foi o que obteve maior diferença, sendo encontrada em 14% dos machos e 28% das fêmeas. Em seguida, o plasmoemolizado, presente em 13% dos machos e 14% das fêmeas. Lipemia ficou igual em ambos os sexos, com 2% em cada, e o coágulo também é igual, com 4% em cada. A alteração mais frequente foi a agregação plaquetária. Ao compará-la com a idade dos animais, percebemos que a idade média dos machos foi de 5 anos, com mediana de 4 anos e desvio padrão de 3,8 anos. Nas fêmeas, a idade média foi de 5,4 anos, com mediana de 4 e desvio padrão de 4,4 anos. Neste trabalho, foi possível identificar a prevalência das principais alterações. Não foi possível correlacionar ou associar essas alterações com o sexo ou idade dos pacientes, pois se demonstrou irrelevante estatisticamente. A falta de identificação do paciente e baixo volume de amostra foram alterações relativamente altas, sendo que são bem fáceis de ser resolvidas. Destaque-se ainda que, nessa área, há poucos estudos, principalmente em felinos, sendo relevante a ampliação desse tema. Obrigado.